Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês sugeriram nos comentários, então deixem nos comentários sugestões que eu tô sempre de olho, tá bom? Que é looks de lazer com roupa social, com alfaiataria, tá? Então, separei aqui algumas peças. Gente, esse primeiro look é demais, vocês têm que ver. E se vocês já gostam da ideia, deixem o seu like aqui embaixo, não se esqueçam. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente tem cinco vídeos na semana, muito conteúdo que você não pode perder, tá bom? Agora, vamos lá que esse vídeo vai estar show. Ó, primeiro look. Fiz um look neutro, tá? Mas eu sei que vocês não vão gostar do meu sapato, mas eu vou dar outra opção pra vocês. Calma, segura a onda aí, tá? Então, tô aqui, ó. Uma calça social de alfaiataria e a minha papete. Gente, vocês sabem que eu amo a minha papete, né? Eu amo a minha papete. Eu amo justamente pra usar assim, né? Com calça de alfaiataria e tal, no estilinho mais high-low mesmo, né? Bem minha carinha mesmo. Vou dar outra opção aqui de sapato. Calma, não fiquem angustiadas, tá? Mas eu gosto aqui da papetezinha. Essa calça, gente, ela é um acontecimento. Essa calça, bonitinha, não é? Lindinha, tal. Fiz a barra aqui pra vocês. Vou mostrar como que eu fiz? Vou tentar mostrar, tá? Que ela é uma barra diferente, porque ela é mais larguinha na barra, tá? Então, eu dei uma dobradinha, fiz um esqueminha. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Essa calça, ela tem apenas, apenas 13 anos, tá? Ela foi a primeira calça que meus pais me deram quando eu comecei a fazer estágio na área jurídica. Eu tinha uns 20... Eu tinha 20 anos. Tinha... Comecei... Entrei nas Casas Bahia, fazer jurídico trabalhista lá. E aí, eles compraram tanto a calça e o blazerzinho, né? Tipo, roupinha de advogada, sabe? Que eu precisava, que eu não tinha. E eu tinha 20 anos, gente. Pra quem não sabe, é a pessoa que vos fala. Tem 33, tá? Então, assim, ela tem só 13 anos aqui comigo. Então, entendam por que que eu tenho tanta roupa no meu armário. Porque eu guardo, o meu corpo basicamente não mudou tanto. Ela tá um pouquinho folgada porque eu emagreci esses dias, apesar de que... Esses dias não, né? Já faz um tempo que eu emagreci. É, faz um ano, um ano e meio já. Um ano e meio. Mas essa calça, ela já tinha sido ajustada em algum momento da minha vida. Ela é 38, mas ela já tinha sido ajustada no momento que eu também tinha emagrecido. Com certeza, em algum momento ela não serviu. E agora ela tá servindo de novo, né? Tá até folgada, por isso que eu coloquei um cinto aqui. E ela... Prova de que ela é antiga é que ela é super cintura baixa, né? Mas aí eu coloquei a blusa aqui, ó. Dei uma blusadinha, né? Colocar ela assim, meio fofodinha. E aí, ficou. Não é... Não amo, amo, amo. De paixão, vocês sabem que eu gosto de uma cintura alta, né? Mas também não me incomoda. Ela só não é a minha preferência de vida, né? Porque eu gosto de cintura alta e ela tá bem baixa, né? Bem baixa mesmo, ó. Tipo, eu vou mostrar meu umbigo, ó. Meu umbigo está aqui. Sendo que eu gosto aqui em cima, né? Tipo, acima do umbigo, né? Mas, tutupem, né? Vou mostrar outra opção aqui pra vocês. Pra vocês não ficarem atarantadas com a minha papete, tá? Mesmo look. Coloquei o tênis. Ficou legal. Eu sei que vocês preferem. Então, eu fiz aqui com o teninho, tá? Gostei também bastante do tênis, tá? Eu adoro. Na verdade, é o que eu mais gosto, entendeu? Na verdade, pra mim, até é bem básico. É bem comum fazer isso. Então, a papete, pra mim, é sair da zona de conforto. Porque isso daqui, pra mim, é muito confortável de fazer. Colocar uma calça só, uma camiseta e um tênis, sabe? Pra mim, é muito tranquilo de fazer. E vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Vou ver se eu consigo, né? Com uma mão só. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que eu fiz? Ai. Ó. Tá vendo que ela é bem larga? Que ela é tipo normal, ó. Vou mostrar pra vocês. Né? Ela é tipo normal. Aí, o que que eu fiz? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz assim. Puxei aqui pra cima. Aí, eu dobrei aqui, ó. Tá vendo? Isso. Eu dobrei aqui. Aí, diminui um pouco. E aí, você vira aqui a barra. Né? Ai. Porque agora, com uma mão só, gente, vai ser complexo. Mas aí, você vira a barra aqui. Aí, ela tá grudadinha aqui. E aí, você vira mais quantas forem necessárias. Quanto mais você dobrar, mais ela vai ficar justinha. Tá vendo? Aí, eu tenho que dobrar mais uma vez. Ai. E aí, você resolve a barra da calça. Tá vendo? E aí, ela fica mais justinha. Não fica tão larguinha aqui na boca. Meu Jesus amado. Eu acho que esse é o meu look favorito. Gente, eu amei. Eu amei. Amei, 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 amei. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Alfaiataria. Uma calça socialzinha. Alfaiataria. Pra, sei lá, gente. Pra uma festa infantil. Pra ir pra ir pra ir pra um shopping. No cinema. Uma hamburgueria. Dessa vez, eu coloquei com um saltinho. Pra vocês não acharem também que, pra conseguir usar a calça de alfaiataria de uma forma de lazer, tem sempre que tá de tênis. Pode ser tênis, pode ser uma mule, pode ser uma sapatilha, pode ser um saltinho também, ó. Como eu tô usando aqui. Pode ser uma rasteirinha. Teremos ainda. Uma rasteirinha. Enfim, tipo, várias opções. Tá? Não precisa ser só, ai, colocar. Então, pra lazer, eu tenho que colocar a calça de alfaiateira sempre com tênis. Não. Tá bom? Não precisa. E aqui está a prova disso. Eu amei, 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 amei esse look assim. Num grau, gente. Que eu não sei dizer. Essa sandália é da Renner. Né, já faz um tempinho que eu tenho ela. Tempinho médio, tá? Comecei cumprindo, sei lá, abril, acho, alguma coisa assim. Essa calça é da Renner. Essa já tem um tempinho. Já deve ter um ano, enfim. Tô com um cintinho vermelho pra segurar, porque essa calça, ela é bem larguinha em mim. Então, eu aperto ela bem, ela fica tipo, parecendo uma clochard. Tá vendo? Que eu usava ela quando eu tava um pouquinho mais fortinha. E aí, eu não mandei ajustar, porque eu gosto de usar ela assim, sabe? Eu acho que fica... Enfim, não sei. Eu gosto. Fica cool. Eu achei que não precisava ajustar. E aí, coloquei uma camisetinha. Essa camiseta é de uma amiga minha, da loja dela. Bendita seja ela, do Dumbo. Eu amo, gente. E essa jaquetinha, ela era uma jaquetinha oversized. E aí, eu cortei cropped. Ela era oversized daquela minha amiga roupas da Fla agora. Não é mais roupas novas da Fla, roupas da Fla. E eu amei de paixão. Ai, gente, como não gostar desse look? Eu adorei. Eu adorei. Óbvio que se você quiser usar um tênis aqui, você consegue, tá? Mas eu realmente quis trazer uma proposta com salto pra vocês não acharem que precisa sempre estar de tênis, né? Óbvio que não. Aqui poderia até estar com uma rasteirinha, enfim. Barulhos. Podia estar com uma rasteirinha, enfim, sem problema nenhum. Mais um look, dessa vez, com neon, com uma calça branca e com mule. Tcharam! Coloquei essa mule. Gente, essa mule, ela é linda. Eu comprei na da Fit tem um tempinho já, tá? Dessa marca aqui. Mas tem um tempo já que eu tenho ela. Essa calça é daquela minha amiga. Roupas da Fla, que eu falei no outro look. Calça branca. Ela é tipo uma calça clochard, sabe? Gosto bastante dela. Ela é um pouquinho mais... Ela tem um pouco de elastano, sabe? Então, tipo, ela fica um pouco mais justinha. Mas ela, tipo, tem um clochardzinho aqui, né? E coloquei uma blusinha que até que é ligeiramente arrumadinha. Porém, né? É neon, não é mesmo? Então, ela não fica tão arrumada, né? Porque esses tons mais chamativos, eles realmente não dão uma coisa muito arrumada, social. Enfim, né? Então, aí fica um pouco mais essa pegada casual. Mesmo ela tendo esse ombro a ombro e tal, acaba ficando um pouco numa pegada mais casual. Que dá pra fazer várias coisas, né, galera? Passear no shopping, ficar confortável. E você não tá com uma calça jeans. Você tá com uma calça um pouco mais arrumadinha. Né? Gostei bastante. Essa blusinha... Ah, esqueci de falar. Essa blusinha, na verdade, não era uma blusinha. Ela era um vestido que eu comprei na Madan. Já tem um tempinho também, acho que um ano, mais ou menos. E aí eu cortei, porque eu quase não usava um vestido neon. Falei, gente, eu acho que se eu colocar de blusinha, eu vou usar muito mais. E fato, eu usei muito mais. Gostei muito. Fiz com esse amarelinho, aquele tipo amarelo. Marca texto. E com o rosa também. Foi a melhor coisa que eu fiz. Adorei. Ó, calça branca tem que tomar cuidado, tá, galera? Pra usar, pra não manchar. E porque aumenta visualmente a parte aqui, tá? Eu não me importo. Vocês sabem, né? Que eu gosto até de parecer que tem um pouquinho mais de quadril. Que eu não tenho tanto. Mas... E também não tá proibido pra quem tem tipo de corpo triângulo, tá? Na verdade não está proibido para ninguém. Só tem que... Só estou falando que tem que tomar cuidado. Porque roupa branca, roupa clara aumenta visualmente, tá? Então, se não é uma parte do seu corpo que você quer favorecer, que você quer ressaltar, aí é bom evitar mesmo, tá bom? Próximo look. Um look que tinha que ter, né? Meu povo. Rosa com vermelho. Como não? Eu amo essa combinação de cores, vocês sabem, né? Então, eu estou aqui com o meu slip-on da Dafit. Da Dafit mesmo, tá? Da marca Dafit mesmo. Eu já tenho um tempo, gente. Eu já dei uns três anos, se eu não me engano. Aí estou aqui com o meu cajuntinho. Da Venice Shopping, gente. Eu amo, amo, amo as peças de lá. Vocês sabem que eu sou muito fã da marca. Muito mesmo. As peças são confortáveis. Tecido gostoso. O acabamento é impecável. E o atendimento deles é top, tá? Estou ganhando um total de zero reais para falar isso, mas realmente é muito bom. Tive que trocar, fazer uma troca com eles. Foi, nossa, excelente. Eles foram super solistos. Nossa, tenho nem o que falar. E aí combinei com essa camiseta da Renner. Divertidinha, né? Eu adoro fazer esse tipo de combinação. Mais divertido. Mais, tipo, high-low mesmo. Bem high-low, né? Porque a gente tem um conjuntinho aqui de blazer e calça. Mais social. E aí combina com o tênis e a camiseta, né? Fica aqui. Tá vendo que a proporção fica igual? O que a gente tem de casual? Camiseta e tênis, tá? Duas peças. E o que a gente tem de mais arrumado, né? Do armário clássico, elegante. A calça e o blazer, tá? Esse blazer ainda é um 3 quartos aqui, que eu adoro também, né? Porque a gente deixa sempre o pulso. A amostra. E aí aqui fica bem equilibrado o high-low e a forma de você usar a alfaiataria. Gente, eu iria pra qualquer lugar assim, né? Que eu, como não tenho que estar super social no meu trabalho, até pra trabalhar, eu super trabalharia assim. Porque esse look, além de tudo, ele me representa muito, né? Tipo, eu sou eu todinha aqui nesse look. Então, eu conseguiria usar pra muitas ocasiões. Mas eu iria pra qualquer lugar, gente. Eu iria pra um almoço, em família, pra uma festinha, pra um shopping, no cinema. Qualquer lugar. Gostei bastante. O que vocês acharam? Gostaram também? Eu amei e eu amo esse rosa com vermelho. Mais um look. Agora com um pouquinho mais diferente. Eu sei que não vai agradar a todo mundo. E eu vou dar uma outra opção, que hoje eu tô muito legal. E vou trazer uma opção com outro sapato. Tá? Então, fiquem calmas. Mas vocês sabem que eu super tô na pegada de usar alfaiataria com rasteirinha. Gente, eu acho muito cool. Olha que cool esse look. Esse look é bem diferentão. Eu sei, tá? Por quê? Porque a gente tem a rasteirinha, né? Que não é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda estão habituadas em usar a rasteirinha com calça mais de alfaiataria, né? Essa calça, ela é uma calça de alfaiataria. Porém, ela é uma pantacurro bem larga, né? Então, ela tem a boca bem largona aqui. Ela é da Renner, eu já tenho um tempinho. Ela é um cinza. Eu amo essa combinação de cinza com rosa. Mas eu achei muito, muito legal. Porque de perna fechada também, ela parece quase uma saia, né? Ó. Ela parece quase uma saia. Eu achei muito legal. E essa camisetinha amarelinha que eu tenho. Ela é uma manga meio longa, não. Ela é uma manga longa. Se eu não me engano, acho que ela é do extra, alguma coisa assim. E a minha jaquetinha véia de guerra da Hering, que eu tenho já, também acho que há uns cinco anos. Que eu adoro. Eu adorei esse look. Eu achei que ele é bem aquele look que eu gosto, sabe? Que fica com uma cara fashionista. E eu sei que ele fica, às vezes, levemente meio estranho, assim. Eu gosto desse estranho, sabe? Eu acho que esse estranho, ele traz um negócio meio cool pro negócio, sabe? Dá um, sei lá, dá um summary love, assim. Que eu gosto muito pro look. Eu amei. Mas vou fazer outra proposta com tênis, que eu sei que vocês gostam. Temos aqui o mesmo look com tênis. Com outro sapato, que eu sei que vai agradar, talvez, más pessoas. Eu coloquei esse. Podia ter colocado qualquer outro. Um nude, branco, tá? Mas, sei lá. Achei que... Eu gosto dessa composição de preto, branco, cinza, amarelo. São cores que eu gosto muito. Acho que funciona. Então, eu quis colocar o preto. Aquela história, né, gente? Esse look, vocês podem perceber que ele não é um look que me deixa super alongada, né? Por quê? Temos o sapato de uma cor, aí tem uma parte da minha perna, calça, blue, enfim. Ele me deixa meio atarracadinha. Mas, eu não me importo, né? Eu gosto, por exemplo, de passar essa sensação de estilosa, tá? Que acaba passando mesmo esse look. E não estar tão alongada, tão favorecida com o corpo. Por quê? Porque favorecer o meu corpo não é a minha, sei lá, não é a minha prioridade, entendeu? Não é forte, assim, do que eu prezo pro meu look. Eu prefiro comunicar aquilo que eu realmente quero, que é um look mais estiloso, mais diferente, cool, levemente maduro também, né? Pra amassar um pouco de maturidade, mas a alfaiataria já faz isso por mim neste caso. E do que realmente tá favorecendo o meu look, está alongada, parecendo gostosa, enfim, não é... Não tem problema, tá, gente? Não é um problema, mas não é... Não é minha essência, não é minha marca e não é o que eu quero pra mim. Belezinha? E é isso! Me digam, me digam nos comentários qual foi o seu look favorito. Eu amei vários, todos eles me representam muito. Vocês sabem que eu acabo... O high-low, né, eu acabo... Acaba sendo uma forma muito fácil de você usar a alfaiataria, de fato, no seu dia-a-dia, assim, né? Pra fazer eles mais tranquilos, de lazer e tal, né? Que aí você acaba sempre combinando com uma jaquetinha jeans, com um tênis, com uma rasteirinha, com um sapato mais tranquilinho. E é super a minha marca, então... Esse vídeo foi super gostoso de fazer, tudo eu me identifico muito e é muito meu, sabe? Então deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o seu look favorito. Eu gostei muito de todos, mas eu confesso que aquele look da camiseta do Dumbo... Me apaixonei. Mas eu gostei muito de todos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não deram o seu like lá no comecinho, mas ficaram até agora, deixem o seu like, é muito importante pra mim, tá? E até o próximo vídeo! Tchau!